E aí Você tá fazendo um café no capricho? Hein? No capricho? No capricho Então tá bom hein vô Quero só ver hein Pessoal, sejam bem-vindos Eu estou arrumando o tripé aqui Opa Virou na casaca aqui Boa noite, família Boa noite, meus amigos Boa noite, todo mundo Que participa das nossas brincadeiras Elza, o senhor está pronto Elza A Elza Feliz Natal, boa noite Cafézinho do vovô saindo no capricho Que delícia Que delícia Vou encostar um pouquinho aqui, tá? O que eu levo aí? O adoçante O vovô A avó pediu o café dela É esse? O café dela Olha Leva uma 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 doçante Ah, uma colher O vovô faz café, pessoal Ele faz com o amor da vida dele também Imagina E aí, vovô Como é que está o café no capricho? Como é que está o voo o café no capricho? Vovô Eu tenho uma boa notícia para você O que? Você vai gostar Fala Eu conversei com o médico Eu conversei com o médico E ele falou que agora Como você já se recuperou bem Ele está vendo que você está bem Ele autorizou Você tomar um golinho de cachaça Mais um pouquinho Só Só para você experimentar Ou uma cervejinha A cervejinha Isso Só que aí é o seguinte Você vai tomar uma cervejinha E aí você vai perceber Se você vai ficar ruim Se você notar que você ficou ruim Aí Para Entende? Então, ó Ele liberou Ele liberou Mas você tem que perceber Você tem que perceber Só que ele falou que você não pode tomar E também não ficar Ficar sem de barriga vazia Aí faz mal Faz Tá bom? Então, mas tem uma outra coisa Ó É Beber cachaça eu não vou não Que bom, vô Que bom Eu estou feliz Aí eu estou feliz É? Eu estou feliz Vou porque Eu vou te falar, Caio Fala Eu percebi Que a pinga Estava me fazendo mal para mim O pouquinho que eu tomo Tá bom, vô Que bom Que bom Então tá bom Ela é muito forte para a sua idade, vô Então Agora Fala a verdade para mim O que você acha? Se eu tomei a pinga Me fez mal Não me fez bem Eu vou continuar? Não, vô Então Eu vou parar Já Não é que eu vou parar Já parei Tá certo Quantos dias faz que eu não bebo uma pinga? Fala Olha, vô Faz bastante, hein? Hã? Faz bastante tempo já Eu não sei porque eu não bebo uma pinga É Mas porque eu não quis beber É, eu sei Vô Mas aí, ó Vô Eu conversei com ele E ele liberou Bem um pouquinho Para o vô experimentar Se vai se sentir bem Tá bom? E aí amanhã Eu vou comprar uma cervejinha para o vô Para deixar aí Quando o vô quiser tomar Esse Esse café aqui, gente É o maior café do Brasil Eu vou mostrar para vocês Eu não sei se na região de vocês Vocês vão achar Olha o cheiro, cara O cheiro desse café Ah, não tem igual Não tem Não tem igual Até hoje Nós ganhamos muito café Ganhamos muito Mas, gente, ó Esse aqui, ó É lá de Minas Ó Tradição mineira Café é de Minas Ó Extra forte É porque a gente gosta de forte mesmo O vô Esse café é bom? Estou usando ele agora Mas é bom Porque eu já tinha lá Você sempre usou ele, vô Você sempre usou ele Pega um negocinho Para mim amarrar ele aqui, ó O que você quer? Aquele negocinho lá Tem um vídeo no canal aí Que é o segredo do café do vovô O vô ensinando a fazer um café top E você vai passar aí Aí nós já E pega o quanto que você quer sem açúcar Boa noite, boa noite É, cara Eu Não mando bom, não mando nada Então Ó Agora eu vou Queria abusar Não Não Ó É o seguinte É Preço da mula é 120 Como minha avó sempre fala Eu vim aqui Para a gente bater um papo Fazer o quê? Para a gente bater um papo Tudo bem Tá bom? E aí eu vou Tudo bem Tá? Ficar umas coisas De alguém Vou explicar umas coisas Para o vovô É o seguinte Tá Tá vindo pro vovô Tá vindo pro vovô Lá de São Paulo Um pessoal que Que acompanha o vovô E E tá por dentro das suas necessidades Tá Tá vindo Alguns remédios Que não são remédios De farmácia São compostos naturais São É composto natural Para dar vitamina É vitamínico Composto natural Para estimular O funcionamento Do seu metabolismo Vai vir então Uma série de compostos naturais E aí a gente vai começar Além dos remédios Que o vovô Já toma pro coração O vovô vai passar A tomar alguns outros medicamentos Que são compostos naturais Para ajudar É Esse processo Que o vovô Vem enfrentando Nesse momento Só que eu quero Te deixar bem ciente Junto com o vovô Tem mais 3 milhões De pessoas Fazendo oração Pro vovô Pra ver o vovô Bem Pro vovô fazer Fazer o tratamento certinho Aceitar bem Tá bom? E aí eu já conversei Com o pessoal Essa semana agora Tá chegando Todos os medicamentos Compostos naturais Pro vovô começar a tomar E a gente resolver Esse problema do vovô Que a gente já sabe O que que é A gente já sabe Já tem um laudo Já E vai ser resolvido Toda essa canseira Que te dá Do pescoço Pra baixo Assim Vai ser resolvido Se Deus quiser E Eu vou te explicar Pra você Quando a gente começou A fazer as coisas aqui Há 5 meses atrás A nossa vida mudou Né? Nossa vida mudou E bastante Bastante Hoje A gente A gente tem um reconhecimento Muito grande Né? Do mundo todo Né? E sem dúvida alguma O que eu quero Pro vovô E as pessoas Que assistem Aqui o nosso canal É o bem Do vovô E da vovó É que eu cuide Bem de vocês Eu tô numa responsabilidade Hoje Que é um trabalho Assim Vamos dizer De muita 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 habilidade Que é cuidar Do vovô E da vovó Do Brasil Olha só Aonde que eu vim parar A responsabilidade Que eu peguei E Nesse Nesse montante Todo É Vai ter agora Pra frente Agora Nas próximas semanas Vai ter Novos desafios Pra gente Enfrentar Juntos Mas eu quero dizer Pra você Que eu tô com você E eu já tenho Uma resposta Pra te dizer Toda essa dor Que você tá sentindo Que você fica ruim Vai sumir Já tem Já Um pessoal Que vai nos ajudar A resolver isso daí Tá bom? E aí E aí O médico Conversei com o médico Ele falou Ó Agora O vovô Como ele já fez A cirurgia Tá bem Tá tranquilo Recuperou bem Que todo mundo Observou O quanto se recuperou Bem A gente já pode Liberar pra ele A cervejinha Ou a cachaçinha Mas isso daí Ó Não Então Isso daí É se o vovô quiser O vovô não quer Tomar mais cachaça Bom Beleza Então esquece Mas cervejinha O vovô gosta ainda Então vai ter Uma cervejinha Cristalzinha Com álcool Sabe Pro vovô tomar lá Quando deu a vontade De tomar uma cervejinha Você vai e toma Só que ele já Ele já explicou O vovô não pode Tomar cerveja E depois não querer Se alimentar Aí ele tem que fazer Um esforço Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não precisa explicar Isso aí não É Certo A única coisa Que eu sei Que a cachaça Eu parei de beber Ela não vou mais beber Porque ela me fez mal Então Que bom Eu falei Eu não vou tomar Mais Eu fico muito feliz E parei Já Mas quanto tempo faz Desde quando Que você me deu Aquele pouquinho De pink Quanto tempo faz Que você me deu Puta rapaz Esqueceu o café aí Boa noite pessoal E aí Como é que vocês estão Está tudo bem por aí Seiscentas pessoas Na live E as curtidas Duzentas curtidas Está desproporcional Está três para um Três para um Seiscentas pessoas Na live Duzentas curtidas Aí não tem jeito Aí o Youtube Não vai indicar Nós para mais pessoas Então tem que curtir Se vocês querem indicar O nosso canal Para mais pessoas Olha Já está melhorando As curtidas Opa Já chegamos Seiscentos Para trezentos Estava dois para um Estava três para um Agora já ficou dois para um Rapidinho Batemos Batemos Muito bom De café Quase que está bom Deixa eu ver Olha Olha a pergunta Dei Quase que você possa Porque está amar Está bom Está bom Está bom Quer mais? Quer mais? Hã? Mais? Mais? Será que não tem muito Não? Estou perguntando Estou perguntando Dá uma olhada O café para o Caio Olha esse Não Esse aqui Esse copo aqui Tem trezentas ml Eu acho que aqui Deve ter umas Duzentas e oitenta De café Olha esse aqui Gente Você acha que ele gosta De café? Olha o café do Caio É coca O café do voo É coca Gente Não é possível Não é possível Um trem desse Amanhã cedo Tem que arrumar Um chuveiro Olha aqui Eu vou devolver Para ele lá Ovo Ovo Joguei tudo Deve ter umas Duzentas ml Aqui ainda Meu Deus do céu Não As cem ml Tem Olha só Não E aí Você jogou tudo? Ei vovô do Brasil Gente Gente Daqui a pouco Eu quero conversar Umas coisas com vocês Mas eu vou esperar Ovo aqui Para mim poder Passar para vocês Algumas informações Esperar ele Dar uma palavrinha Vou ver se ele quer Fazer vídeo Falar Vamos fazer vídeo Um abração Para todos Que estão participando Graças a Deus O nosso Natal Foi muito bom Foi bem bacana Deus abençoe A todos Viu pessoal? Dá um beijo na vó Vai no vô Docinho Vovô top A Lívia Está na casa dela Ela 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 vem aqui De Segunda Sexta-feira Opa Um abraço Para o Taubaté Olha Santa Catarina Em São Bendo do Sul Que legal A vovó Está na sala Macaca é 17 Né pessoal? A vovó Está na sala Ali para Para Ver a Ver a coisa Ver a A Silvio Santos Matão Na área Legal Viu de fora O vovô Tomou muito Chope O vovô Danadinho Araraquara Na área Que legal E aí pessoal Sejam bem vindos Daqui a pouco Já vai começar O vídeo Com o vovô Anese Só esperar Ele terminar O cafezinho Dele ali Deixa eu virar A câmera Para cá Um pouquinho E aí pessoal Tudo bem? Como é que vocês passaram O Natal? Na paz? Tudo em ordem Por aí Pessoal A gente vem Enfrentando Então Vocês já sabem Vocês perceberam Que assim Eu vou explicar Para vocês Para vocês Entender Como é que Começou isso Começou do vovô O vovô pedindo Para tomar uma cachaça O vovô pedindo Para tomar uma cachaça Em julho Ele não estava tomando mais Devido ao último O sexto infarto Que ele teve E o ano passado Em 2020 Ele não estava tomando Cachaça Devido a esse Infarto Ele não estava tomando Agora em julho Ele fez um vídeo Tomando uma cervejinha E pediu O Caio Quero comprar uma cachaça Para pôr num remédio Que seria aqueles remédios De dores E tal E esse vídeo Teve quase 30 milhões De visualização Foi o vídeo Que trouxe 3 milhões De pessoas Foi onde tudo começou E o vovô começou A receber muita cachaça Muita cachaça Cachaça Estava de todo lado É o vovô da cachaça E os vídeos começaram A girar em torno disso Cachaça Cachaça E aí eu vi Que eu estava estragando A vida do meu vovô Que eu ia detonar A vida do meu vovô Que em pouco tempo Eu mesmo ia ser o culpado Disso tudo E ia matar a vida do meu vovô Então eu fui diminuindo 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 Fui fazendo um trabalhinho Com ele Diminuindo A ponto de que Retiramos Fizemos ele entender Que a cachaça faz mal pra ele Só que a gente sabe Pelas condições Do coração dele As condições de saúde dele A gente sabe Que ele não poderia beber Mais nada Nem cerveja Nada Mas tudo bem A gente não poderia Tirar isso de uma vez Poderia dar muito pior Uma abstinência nele Muito forte De repente E isso causar Um problema muito grave Tudo bem A gente foi tirando Devagarzinho Devagarzinho Agora ele passou Por um procedimento cirúrgico Ele não poderia Estar bebendo nada E a gente percebe O quanto ele vem Ficando triste Por estar longe do álcool Da sua cervejinha Da sua cervejinha Do momentinho dele A gente percebe Isso É notável Então sim A gente pode agora Liberar de cervejinha Pra ele Naturalmente Bem aos poucos Pra fazer um trabalho De readaptação E mostrar pra ele Que cervejinha Todo dia Não é bom Também A gente tem que fazer Esse trabalho agora Com o vô No entanto A gente percebe Que sim Ele está Num possível Momento Que o emocional dele Tá muito difícil Pra ele Tudo que vem acontecendo Esse boom Na internet Essas pessoas Apareceram na casa dele Três anos Sem ouvir Não se comunicava Só ficava ali na área Oi? 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 Não sabia falar Com ninguém Três anos Agora aparelho de ouvido Tá escutando tudo Tá ganhando Um monte de presente A vida dele mudou Mas ao mesmo tempo Tem que ter uma cautela Por isso A vida mudou Psicóloga Psicóloga Tá fazendo Um acompanhamento Muito positivo A cada 15 dias E a gente vai passar Pra ser Semanalmente Semanalmente A gente vai ter A psicóloga Acompanhando Fisioterapia Já estamos aí Estruturando Uma fisioterapia Pro vovô E pra vovó Também Pra ajudar Nessa readaptação Deles Tudo que a gente passou Aqui nesses 5 meses Pessoal Foi muito difícil Não foi nada fácil Sabe? Não teve nada Que foi assim Ah é fácil Não Foi bem difícil Foi bem complexo Teve que ter muito Jogo de cintura A internet Às vezes Ao mesmo tempo Que é boa Ela massacra a gente E você tem que ter Jogo de cintura Você tem que saber Lidar com tudo isso E tocar o barco Tocar o barco Nos projetos E isso tudo Eu tô aprendendo muito Tô aprendendo muito mesmo Principalmente nessa questão Dos cuidados Com meu avô Com a minha avó Fazendo a vida Diferente Uma vida mais animada Então pessoal Realmente a gente Tá enfrentando Um momento agora Que não é doença física É emocional E precisa ser curada E a gente vai curar Coração de vocês E aí vô Hoje Hoje o vô Quer fazer um videozinho Hoje o vô Quer fazer um videozinho Ou não Um vídeo Hoje Quer fazer Fazer E agora É Não 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 faz Tá bom então Vô Beleza Não faz não Amanhã nós faz Tá bom Beleza Amanhã nós faz Hoje não Pessoal Então hoje não vai ter vídeo Que pra ele O vídeo é contar uma piadinha Se preparar Olhar pra vocês Muito bom Contar né Muito bom Ó Muito ruim Eu sei Eu sei Eu tô vendo Ó E eu tô percebendo isso Eu tô percebendo isso Só que é o seguinte Aos poucos A gente vai Vai se recuperando Vai se recuperando Vai se recuperando Olha avô Em cinco meses Em cinco meses Você passou por duas cirurgias É Duas cirurgias Não é fácil É Mas eu Eu te falo Que é verdade O que eu tô passando É coisa de fim de vida Fim de vida Fim de vida Fim de vida É É difícil É muito difícil Mas saiba que Você sempre vai ter eu Pra te apoiar em tudo Tá E te ajudar Tá bom Eu vou estar sempre aqui Pra te ajudar Tá bom Deixa eu tomar uma água Toma É bom tomar uma água Ele Ele tá sem apetite Pessoal Ele tá Sem apetite Ele É emocional Entende? Vocês entenderam Que é emocional? É perceptível Cara Só que pra ele Se eu falar pra ele Eu vou Você tá passando Um problema emocional Tal Cara O véio não vai entender Não dá pra explicar Pra isso pra ele Se a gente entrar Com o medicamento Tarja preta Agora Nessa situação Da vida dele Ele vai ficar Grog Entendeu? Vai Bacar muito ele O organismo dele Então tudo Que a gente vai fazer Com ele Tem que ter Muita cautela Gente Muita cautela Muitos cuidados Não é só chegar e fazer Tem que pensar Nos prós Nos contras Sabe? É complicado É complicado Não é uma coisa Tão simples Não é uma coisa Tão fácil Mas Tudo aqui A gente venceu A gente sempre Colocou oração 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 E a gente venceu E esse momento É um momento Que a gente vai vencer Também Sabe? A gente vai vencer A gente vai mostrar Que é possível A gente vai provar Pra vocês Eu vou lutar Por isso Sabe? E até eu Cara Eu preciso mudar muito Eu preciso melhorar muito Eu preciso Eu preciso Eu preciso pensar muito Melhorar muito Eu não sou uma pessoa perfeita Não Eu também tenho muitos erros Eu cometo muitos erros Eu preciso melhorar também Pra mim poder melhorar o meu avô E eu tô disposto a fazer isso Com muito amor Com muito carinho Pra dar pro meu avô Pra minha avó Uma condição de vida melhor E animar o velho Animar ele Pra ele parar Assim De De se sentir mal Ficar com esse pensamento ruim Eu vou O pessoal das lojas São José Veio aí O pessoal das lojas São José Veio aí Na sexta-feira Eles vieram aí na sexta-feira E aí Você contou umas piadinhas Meio nojenta pra eles Eles pediram pra contar Pra contar Aí Ele Ele foi lá no Natal Lá na família dele Na hora que tava aquela mesa Cheia de gente lá Tinha umas vinte e cinco pessoas lá Aquela mesa farta Todo mundo comendo Ele parou tudo lá A festa E falou assim Eu quero contar uma piadinha Pra alegrar o ambiente Aí ele contou Do túnel A que você contou pra ele Do túnel Do rapaz Que tava dando umas goladas Ele falou que lá na mesa Lá Umas cinco pessoas Passou mal Não aguentou Mas isso ele não devia de fazer Não Mas Passou mal Mas depois ficou bom Ficou bom Ele falou assim Rapaz do céu A turma tem um estômago Muito fraco Vô A turma tem um estômago Muito fraco Fraco é Vô E aí você lembrou De mais uma A do Giló Hã? A do Giló O que? A da baba Que o menininho Tava indo lá Levar comida Pro pai dele Com a marmita Perto da boca Do defunto Chegou lá Ele mandou Como é que é essa daí? Então Porque aí o homem Conta pra mim Foi dando soco nele Assim A carroça Tombou ele assim E ele tombou Com a boca Na garrafa O defunto O defunto Tombou com a boca Na Na marmita E começou o babá Porque o defunto baba Baba Aí O moleque Pegou A marmita Levou pro pai dele Chegou lá E comeu Toda a baba Moleque danada Comeu Comeu Tudo O quiabo E me deixou Só a baba Só Só deixou a baba O rapaz Nem desconfiava Que era do defunto Boa noite Boa noite a todos Dor na perna Aí eu queria sentar um pouco Lá fora Vamos lá Vamos lá Porque tá um pouco Mais claro Mais fresco lá Tá mais fresco Vamos lá E se encosta É isso aí pessoal Muita oração Muita oração A dona Elza A nossa vovó Do Brasil A nossa vovó Doendo Colou que tá fresquinho Lá fora Vem cá um pouquinho Com a gente Conversar Doendo Põe ela aqui Eu vou As coisas Como a gente quer Lá Ai Meu Deus Vovô Você falou com o padre Hoje Você falou com o padre Hoje Não 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 Deu tempo Ele tá ocupado A linha caiu Mas não pode mexer Conversar com ele Ali naquele lugar Assim Saia todo o pessoal Da missa Mas não tinha que ir embora Ele 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 falou que vai vir aqui Pra fazer a benção Não Ele vai vender Um quadro que tem aí Que sua avó pediu pra ele Já faz tempo E E agora E aí Quando ele vem Aí ela vai pedir Pra ele ver Aquele quadro Isso Ele vai ficar bobo Daquele quadro Vai ficar Por que você acha É o que Como é que é Uma coisa De outro mundo De outro mundo Por que De outro mundo Coisa difícil Ah Difícil Não é Qualquer um que tem Não é Qualquer Padre Que tem um documento Daquele ali Qualquer Padre Que sabe Da divisa Da tributo Aham Não tem Essa pessoa Somos nós Agrade. Tá Senta ali Ó Senta ali Senta ali Senta ali Ali Senta ali Senta ali Do lado Do vô Ali Vou pôr a cadeira para você esticar. Vou pôr a cadeira para você esticar. Aqui ó, bora. Tá bom? Tá bom, Caio? Que é super enxada. Bocai. Oi, vô. Se eu não estava, eu levava-me hoje lá. Esperava a missa acabar, tudo, aí tinha que ficar. E eu contei para ele ver o quadro, ele até veio. Mas sabe o que ele veio falar para mim? O quê? Seu irmão, como é? O senhor explica para mim como é que o senhor conseguiu um quadro desse. O senhor falou muito assim. Ih, meu filho, ele sabe, ele pega o título, ele sabe. Hã? Ele falou para mim lá na missa, eu saí lá na missa. Ai, a Daniela, o senhor conseguiu uma vez, o meu papá. Olha só. Você ouviu, cara? Já cheguei nem como, hein? Você ouviu? Já cheguei. E ele falando, olha, vamos lá, eu quero ver essa mensa. Essa mensa, eu não quero ver, porque eu estou muito interessada em vê-la. Ai, estou esperando o senhor, faz tempo para ele levar o quadro lá. Ele disse que vem. Não, não estou vendo o meu pé, não. Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo a mãe nem para andar. Aquele coisa da manhã, nós não andamos na missa. Ele não vai querer colocar para mim? Não vai. O vô. Perguntar o quê? Como que eu consegui um quadro desse aqui? Mas ele sabe que ele ia fazer um padre. Hã? Ele sabe que foi intermédio de um padre daqui do Brasil. Ele sabe. Foi intermédio de um padre. Não foi intermédio de um padre? O padre que levou a nossa coisa lá para o papo a ver e o papo que ele. O papo dá um mestre para nós. Foi intermédio. E isso? Ah, não sei o que está falando, né? É, quando quis pôr o padre, não pôr o padre. O papo pode ir andar. O papo pode ir andar. Você tem que explicar para ele certinho. Vô, fala para ele, vô, mas essa bênção é uma bênção muito importante. Fala para ele. Vô, eu não sei o que está falando. E foi um padre que é daqui do Brasil, que trabalha lá em Roma, que levou nós o papo a ver isso. E pediu para o papo mandar uma bênção para nós. E essa bênção é muito importante. Bênção do papo. Eu não sabia de que isso é? a gente ganhou a bênção do Papa. Então, o padre daqui do Brasil. Mas o padre mora lá. Mora na Itália. Mora lá em Roma. Hã? Em Roma. Em Roma. Na Itália. É, em Roma. Então, ele veio aqui no Brasil, assistiu... Não, ele não veio, de lá ele assiste, de lá ele assiste. Lá é só cuidar do celular que assiste. O mundo inteiro está assistindo. Esses vejeitos do outro dia. Mas, então... Eu achei que se ele levasse lá o padre por desenho, muitos que vão estar lá amanhã, só tem que vão estar lá amanhã. Muitos. Eles caram amanhã. Eles querem aparecer. Eles querem aparecer. Então, isso pode vir aqui, para ver. Se precisar vir, ele vem aqui. Não pode ser, não é? Acontece isso aqui. A gente... A gente é humilde. É. 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 O que que é problema? Vovô. E essa benção aí... É. Dá para começar aqui nessa coisa. Essa benção aí... Essa benção aí... Ela é muito valiosa. Eu sei que é. É muito importante. É. Ou o Papa que valeu. É. Valeu. O Maurício falou... Mãe, eu só não achei certo o pai falar. Eu abençoo o Papa. Se o Papa que abençoa todos nós, como é que ele vai abençoar o Papa? Ah, não. Mas... Eu falei. É, Maurício. Mas... Que é uma coisa difícil? Sim, é. É difícil. É. Ó. É um ou até do outro. Desce isso. Falar um negócio para o outro. Não é para qualquer um. Não. Não. Não é para qualquer pessoa que tem um documento desse evento. Não. Não, 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 não. E você pensa que não tem muita gente que está querendo nem... É por isso que eu te falo. É por isso que eu te falo. A hora que ele vai ir aqui, a dona Elza vai pedir para ele abençoar... A dona Elza? Não sei se vai também... Não. Isso aí ele vai resolver. Eu vou falar para ele, olha o padre, o pai Nézio quis elevar lá na missa para o senhor vencer. Eu achei que não era preciso. Eu fui e ele falou que vem aqui, aí se for preciso ele vende, se não for preciso ele não vende. Porque, oh meu Deus, se sair lá na mão do Papa, eu acho que já está abençoado. Mas o padre acha que deve dar uma bênção hoje? Não, mas é uma coisa que ele vai admirar mais. Ele vai admirar? Como que nós ganhamos uma bênção dessa? Ele não vai admirar, ele está admirado. Hã? Ele está admirado. Ele viu pelos vídeos. Entendeu? É, porque eu saí da missa hoje, quando eu fico da montanha, ai, a dona Elza que ganhou uma bênção do Papa. A senhora já chegou lá em Roma, no Papa. E falei, já. Falei, não sei como, mas eu cheguei. E ele também, ai, acho que o povo isso é verdadeiro. E ele sabe. Olha que cara. Se ele não comer amanhã, nós vamos levar um plano de socorro para tomar soro com vitamina. Mas ele estava assim, sem comer, fraco, o que você vê? Nós estamos lá, eu falei para o médico, olha doutor, ele faz uns três dias que não está se alimentando bem. Ele pegou, me aceitou um fraco de soro. E cuidar do que a gente precisa. Olha, quando ele saiu de lá, eu falei, nossa, eu estou me sentindo outro. Por que? Porque furtificou um pouco, né? Então, é lógico que a gente se sente mais... Outro dia, eu queria voltar, mas fiquei com dó. Porque eu falei, ele é tão dengoso, tão cheio de coisa, que ele fica lá se puxando o braço. Ele precisa 50 para segurar ele. E, então, sofre mais. Porque, às vezes, a moça está conseguindo a veia, ele puxa, escapa. Ou, então, estoura a veia, e a pessoa sofre dobrado, ou triplicado, né? Então, daí tem que furar outra vez, aí tem que procurar a veia de novo. Por que? Porque eles não param quieto. O que ele vai fazer? Sofre, né? Tá, mas está chegando um multivitamínico muito bom para ele. Está chegando um multivitamínico muito bom. É? E... O Marco não passou? É. O Marco passou certinho, vai dar um jeito, umas coisas boas para o vô. Não, não abri, foi o cara que fechou ali. Aqui eu não abri? Não, não. Depois eu pego a chave, já me dá. Vou abrir a chave dele. Você vai se incomodar com isso. Quer uma água, alguma coisa ou não? Não, eu vou abrir ela. Ah, hum. E coisa, fica sem comer, que você vai ver daqui a um dia, que coisa. Hã? Fica sem comer, continua sem comer, que você vai ver. Fica aí numa cama, aí não levanta mais. Vai aquecendo tudo, e aí a coisa vai ficando cada vez pior. A gente fala, você não lê? Não, eu não esqueço. Macaco é 17. Oh, eu não esqueci, não. Macaco é 17. Depois tem que abrir aquele conjuntinho de canequinha, lavar e deixar lá perto da pia. Até que a gente mais importante tá esquecendo. O que, avô? O que que é, avô? Aqueles conjuntos de canequinha que a gente tem. Não, ele falou. Tá esquecendo o que, avô? Até que a gente mais importante tá esquecendo. Você vai lembrar ela? Hã? Lembra ela? Então lembra. Lembra ela. E o dia já vem ganhando, e a polícia já tá de pé. Agora, não é preciso ver o que que ela pode fazer amanhã, que não tem o que fazer, e precisa fazer alguma coisa. É, precisa. É, precisa. Ele tava falando a procura, os caras fazendo. É, amanhã já é segunda-feira. Amanhã tem que trabalhar. Ai, meu Deus. Tem que trabalhar, avô? É. Tomamos os caras com... Ele comeu um pouco, viu? Aquele remédio do almoço ele tomou? É. Eu vou jantar também. Aí eu janto. Aí eles falaram. Concordaram. Tá bom. Então nós vamos lá jantar. Aí ele comeu a coxa do outro peru. Eu vim lá. Aqueles remédios do almoço ele tomou? É. Mas você tomou. Agora é tarde. Quando você montou a notar mental. E o da janta, ele tomou também? O da janta não. Você não deu na hora que ele tomou? Não. Fazer por que? Se não teve que ter tomado as horas aqui. Não, tá. A gente dá agora na... Antes de dormir. Eu fiquei com medo. Eu falei. Será que vai fazer mal? Não, não faz. Mas agora antes de dormir a gente dá. Então, e... E aí ele comeu as coxas do peru. Comeu um pouquinho. Um pouquinho. E eu esse feijão. E comeu um pouquinho daquela salada. Mas já é alguma coisa, né? Né? É. É pouco. Mas já é coisa. Não, não. O que que será que é? Ô Caio, vem lá amanhã, lá pras oito e meia aqui, mais ou menos. Para seu costume. Para nós ver se nós faz alguma coisa e inventa alguma coisa pra fazer. Veja o cuidado de dormir um pouco, sou. Dá uma mão na cozinha. É. Uma coisa, qualquer coisa. Tá bom. Amanhã tem a Regina aí, a Lívia. Quer que lava a cozinha? Nós lava. Quero, quero que lava a casa inteira. Hã? Quero que lava a casa inteira. Agora sabe o que acabou que tem estrela? Lávar a casa inteira, inteira. Enxerar a cozinha, você fala? Mas isso era, meu Deus, isso era. Depois que você aguenta, enxerar. Não está usando nada, vamos enxerar a cozinha então. O amor, mas enxerar a cozinha. Mas diz que tem o papo amarelo. Ela já estava amassada no papo dela. Que foi perigo de universidade. Amor, meu Deus do céu, que paciência que eu tenho que ter. Está pensando que o papo de cozinha é papo de peru? É papo de urubu? Numa sensação. Não estou com o pedido de conversar não. Estão fazendo perguntas aí? Não sei. Estão fazendo perguntas? Não tem ninguém assistindo. Tem 800 pessoas aqui, vó. Vixe Maria. Oi, ó. Oi, ó. Oi, ó. Fala. Vem amanhã aí você inventa qualquer coisa. Olha o Ricardo que ele falou. Vem amanhã aí você inventar qualquer coisa. O áudio está baixo, falaram. O áudio está muito baixo? O que é áudio? O que é áudio? A voz? É, ó. A voz. O microfone está bem próximo aí, ó. Não está muito próximo, não. Está bem longe. É que eu falo baixo, né? É que na área aqui, vô, é mais complicado. É, passa muito barulho. Estão com soninho já. Pô, cara, eu não estou tomando mais daquele taxa preta. Estou tomando só o pomante com arco-recedor. Você já não está tomando mais? Acabou. E está dando tudo certo? Está. Graças a Deus. É? Eu estava com medo. Falei, agora, por quê? Nesse dia, semana passada, no, na médica, né? Na minha semana passada. Que era dia 23. Aí depois não dava. Para agora, dia 28. Então, dia 23, ia dar certo. Eu partia no meio. Um dia. Dava certo, né? Para pegar. Dia 23, vou dar certo essa receita. Acho que eu nem comprei ter receita para ela. Depois tem como comprar outro que esse aí. Você comprou? Não, assim, se quiser a gente pede a receita. E se precisar, a gente tem para pegar de graça, né? Não. Eu vou pedir para eu dar umas duas receitas. Para eu dar sempre três. Para aguentar até o dia que... Não, pede normal. As receitas normal. Se precisar, outro. Se precisar, outro. É, isso que eu tinha pensado também. Eu vou deixar. Se esse aí continuar dando, fazendo efeito, eu vou parar com aquele lá. Porque o Taxa Preta, ele... Nossa, eu estou muito feliz agora em saber disso. Ele vai dormir, mas também prejudica outras coisas, né? Muito. Então? Então, você conseguiu... Pessoal, olha que legal, pessoal, ó. O tratamento que o avô vai iniciar com compostos naturais, é o mesmo que a avó iniciou. Faz quanto tempo, avó, que a avó iniciou o tratamento natural? Ah, acho que faz um mês, um mês e pouco, né? Um mês e pouco, né? É. Tem que ver como é que estão os medicamentos, porque logo a gente já faz os nossos passos. E a avó tomava um medicamento Tarja Preta para dormir. Ela já não está tomando mais Tarja Preta. Está só lá nos naturais. Então, é isso. A gente vai começar a iniciar com o vô também, agora, nos naturais. E vão ajudar muito, também, a saúde do vô e da avó. E, avó, é bom controlar os medicamentos, porque como demora tudo o prazo, né? Para fazer as análises e mandar novos medicamentos, a gente faz com 15 dias antes de acabar. Para quando estiver acabando, já iniciar de novo, sabe? E não pausar muito sem os medicamentos, entende? É, dá, dá. Porque com o anjo não dá para parar, não. Você tem que continuar com o anjo, senão... Então, isso. Não, aí tem para tudo. Isso, isso mesmo. Pô, que legal. Que legal. Fico muito feliz em saber que a gente acabou ajudando, sabe? Então, porque dia 23, dava certo que a gente ia no médico, eu pegava a receita e já não precisava ficar sem ele, né? Mas, aí, você falou que tinha mudado o dia. Eu falei, ah, vamos ver. Agora, hoje, naquele dia, já não tinha remédio. Eu falei, vamos ver, porque, bicho que vai dar. Aí, tomei e dormi. Eu falei, aleluia. Então, acho que vai valer. Porque as coisas que tem lá na coisa do calmante, que eu já vi, é tudo coisa que faz dormir. Coisa de maracujá. No natural. Coisa de erva cideira, que tá lá com outro nome, mas eu sei que é erva cideira. E o outro lá, que eu não lembro. É tudo coisa natural e toda coisa que faz dormir. Vai dar certo, vó. Vó, a gente precisa, então, voltar a tomar os chás, tá? O chá é muito bom. É ruim, mas faz muito bem, viu? Faz muito bem. Mesmo que seja um pouquinho por dia. E outra coisa... É, só o chá mesmo, porque chá foi ruim lá, com as três, ruim lá. É, perdi três lá. Olha, vou te contar. É horrido. Ah, mas assim, outra coisa é a gente maneirar um pouco nas comidas gostosas, né? Doce, principalmente. Maneirar um pouco, né? Doce. Já não posso comer doce por causa da minha peste. A gente vem fazendo muita coisa doce. Eu... E era pra arrumar um... Um saco maior de lixo, pra pôr todos os saquinhos... Ele já pôs. Quem pôs? O Caim. Ah, e onde pôs ele? Tá lá, eu preciso recolher. Eu... Eu joguei criolina em volta dele, porque o gato não ia lá. Então, já tá embalado? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas é porque... Mas é porque o bicho... É porque o bicho... Aí quem ficou aí, eu vou ficar aqui. Porque se não o cachorro vai arrebentar. Ele não vai arrebentar, não. Vê? Eu toquei criolina dele. Ah, ele não vem, não. Não. Olha. É. Explica pra ele. Explica pra ele que a Dona Regina vem amanhã e ela coloca... Explica pra ele. Ó. Estérico, estérico, sete... Por aí. É. Até você levantar 5 horas pra pôr lixo na rua. É, então explica pra ele. Olha, se você quiser... Tem jeito, viu? Eu levanto esquerda. Você levanta, você não aguenta com o saco... O saco está pesado. Eu não vou pegar saco. Não? Como é que você vai com ele aí? Ele não precisa... Sério, ele me ajuda. A hora que ele chega, ele chega e já passou. Você vai me ajudar. Quer por agora já? Não caio. Se está cheio de comida desagrada, o cachorro vai navegar tudo. Então, fala para ele que a Dona Regina vem amanhã. Explica para ele. Mas viu? Seu apressado, amanhã, ou eu, ou a Dona Regina, não precisa você se preocupar com o lixo, não. E se também passar, põe num carro aí, vai jogar não sei para onde, ou no lixão, nem sei lá onde, nem sei onde que é o lixão. Não, mas não tem problema. Se está num saco só o lixo, e põe ali em cima daquela bolinha, aquele cristão de madeira, e eu vou ficar aqui para os cachorros não morrer, não morrer, não pegar. Porque quando é sete e cinco, mais ou menos, mais tarde, dá no sete e dez. E se ele vai acordar seis horas da manhã... É sangria desatada isso aí. Vô, amanhã, a Dona Regina vem. Hã? Amanhã, a Dona Regina vem. E o que tem que a Dona Regina vem? Ela coloca o saco lá fora. Então, e daí? Você não precisa... Antes das sete horas, ela está aqui. Então, o vô não precisa pegar o saco. Não. Ele está falando que ele vai ficar aqui para tomar conta do saco. para não deixar nenhum cachorro ali decubar. Porque ali é baixinho, onde está a madeira ali, é baixinho, o cachorro vai alcançar. Pesquiseira, está tudo certinho. Vocês vão ver. Mas você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com essas coisas. Não é, Eva. O lixeiro vem sete, cinco, sete e dez. Tempo de chuva ali. Ela vem aí antes da febre. A Dona Regina. Isso. Não. Então. Ela coloca. Ela pega a pão e o lixo ali para mim. Isso. E eu fico aqui. De cão de guarda. Depois que a pão de lixo, eu fico aqui. De cão de guarda. Eu fico aqui porque seu cachorro vai roer aí. E vai disparar uma coisa para isso aí e tudo. Mas não vai, não. Não vai porque vai tomar estrelengada. A pelinha do passarinho. A pelinha do passarinho. A pelinha do passarinho está grudada lá. Não vai ter deleném. A pelinha do passarinho. O escutou? Vai tomar estrelengada. Isso aí. É. É. Você dá uma estrelengada aqui. Vai sair daí. Fica bem. Bate lá no portão. Lá vai. Bum. Meu Deus do céu. Que feliz. Gente do céu. Eu acho que eu fiz alguma coisa nesse pé aqui. Eu fiz força para levantá-la no chão. Que nem é possível. Você tem outra ainda. Tem outra. Fala. Dei uma melhoria. Aí. Tá vendo? Eu falei para a Andréia. Falei mais tarde. Ele vai falar. Ai, eu dei uma melhoria. Mas por quê? Porque comeu um pouco. Você tá vendo? Porque comeu um pouco deu uma melhoria. Não posso nem falar que eu dei uma melhoria. Que ia ser ruim comigo. Eu não sei por quê. O que será que eu tenho? Eu tô achando ruim, Caio. Eu tô falando que ele deu uma melhoria. Por quê? Porque comeu um pouquinho. Mas converse com ele. Ele quer conversar com você, né? Ah, não adianta conversar com ele. Tudo que eu falo, ele acha que eu tô xingando ele. Que eu tô maltratando ele. Quem não sei o quê. Ah, Deus me livre. Olha hoje quanto que ele me xingou. Mas não esquece. Eu sei. Macaca 17. Só porque eu fui lá e fechei a coisa do lixinho. Ele me xingou, me xingou, me xingou. Olha que eles não, a mão tá no meu ouvido. Eles não estão lá. As pessoas esquecem muito das coisas. Não esqueço nada. Não esqueço não. Mas não sabe o que marcar que é 17. Eu lembro de coisa de... Eu lembro de coisa de quarenta e tantos anos atrás. De cinquenta anos atrás. Eu lembro. Eu lembro. Você não lembra, mas eu lembro. É que nem o padre disse hoje. A coisa mais dura pro ser humano é perdoar. Tipo, ninguém consegue perdoar de verdade. Quase que eu falei. Messer tá certo. Messer vai longe. Fechei. Cara, a gente fala assim. Eu perdoei. Mãe tá guardado aqui. Não esquece nunca. Não adianta. 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 9,40. 9,40. Jura? 20 para as 10 já? 20 para as 10. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, obrigado. É tão bom ter essa galera aqui com a gente. Nossa, 900 pessoas. É muito legal ter vocês aqui. Amanhã nós vamos fazer umas coisas sem valor. Ó, amanhã de manhã a gente pode terminar de recolher as uvas. Não, Caio. Depois recolhe assim aquelas que estão bem maduras. Mas as outras que estão mais clarinhas, deixa lá. Porque apanha, não enxuga. Ah, será que é isso que ela está falando? Não sei. Fala. Tem duas arvinhas lá. Nós temos que dar uma podadinha. Ai, eu estava vendo hoje. Amanhã vou cortar uns gaios do pé de bolo. Está fechando a passagem nossa lá. Do pé de bolo. E aí depois que nós podamos, você vai passar um barbante assim, a máquina para não estorvar. Não precisa não, isso. É, para não estorvar os outros. Não precisa isso, né? Precisa sim. Eles vão cortando uns gaios e já está bom. Olha que ela vai querer amarrar lá. Aquela árvore do lado de cá não, mas aquela meia comprida lá que fica. É, que é a minha orquídea, né? Precisa, precisa dar uma amarrada lá. Senão ela fica tombada para lá, no meio do caminho. E assim não vai ficar, não. O pior é que foi ele que mandou para eu estar ali, né? Ele. Olha, 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 uma coisinha, já arrumou. É coisa de 20 minutos, meia hora, mas já arrumou uma coisinha. Se quiser apanhar uma lá. E aí depois nós arrumamos outra coisa. Apanhar aqueles cachos. Aí depois nós vai podar alguns, explica para ele. Vai podar alguns cachos. Não podar, é cortar, meu amor. Cacho de uva. Ah, coitado. É porque tem bastante cachos que já está roxinha. Então eu acredito que se fica ali não mais. Mas as que está mais, viu, Cade? As que está mais brancas, não apanha não. Porque, ó. E, ó, aí sabe o que a gente vai fazer depois? Vou pegar um pouco da poliscar, ele não lembra ou não? Eu já tentei. Eu já tentei ver. Lá levou pouco, né? Lá levou pouco. Também não vai dar um caminhão para ele de uva. Mas então... É, tem que repartir um pouquinho para a galera. Eu falei, bem, depois que apanhar mais, leva mais. Trazer um pouco aí para a Marina. Opa, não é né, mas vai em trás. O que vai ficar aí? Vai estorvar o caminho dos outros? Já apanho e vamos levar. A uva está estorvando o caminho. Ó, apanhar a uva e levar na casa mesmo. E codar. Aquele para codar a planta lá, quer dizer, uma não vai codar não. Só ali embaixo que vai codar. Você não vai querer coitar a minha. Porque você pensa que eu já não notei que cada vez que você passa de lá, você arranca um gainho. Você pensa que eu já não notei? Vindo e mexe, tinha um gainho lá no chão caído lá jogado. E aí que apanha, não sei. Eu não sei como é que é. Isso é uma coisa que você tem uma mão de cuidado. Macaco 17. Macaco 17. Macaco 17. Por que tomar cuidado? Tomar cuidado, porque se a polícia descobriu uma conversa dessa, ele está preso há 40 anos em cadeia. Eu acho que o palento é pouco, eu acho que precisava ficar uns 60 anos. Eu não estou ficando um assunto, dizem que fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo, Deus me livre. Deus me livre, guarde. Ai, ai, ai. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo que lá vem o delegado, tá bem agita, toda bonita, de braço dado com o seu delegado, fala baixo, fala baixo, fala baixo que lá vem o delegado, ah não, é de braço dado com o seu namorado, eu já falei errado. Ai, meu Deus do céu. Gente, já é meio chua. Vamos dormir? Vamos dormir? Vamos chupar um cacho de uva e meio. Ah, você não chupa porque você não quer. Faz esforço. Quer que eu pegue lá? Não, agora eu não pegue. A uva é a coisa que ele mais adora, que ele chupa porque você está vendo. Amanhã eu sei. Esse ano ele não pôs uma na boca ainda, cara. Se Deus quiser. Amanhã eu sei. Não pôs uma na boca ainda. E a uva está um mel, meu Deus do céu, está um mel. Vai apanhar assim para lavar um pouco para eles? Eu já falei para o Caio, é para apanhar só as que estão roxinhas, porque tem bastante que não estão roxinhas. As que estão roxinhas, elas podem estragar, se ficar muito tempo lá, elas podem ir estragando. Então, apanha todos aqueles cachos que estão bem roxinhas e tem bastante roxinha. Só tem uma coisa, né? Os passarinhos não estragou, né? Algumas só, e outra, as crianças, eles não sabem fazer esse serviço, então tem caixinho, eles amarraram muito apertado, muito abafado, assim, então apodreceu o caixinho. Não, estava muito apertado o saquinho, aí fica abafado, é um estrague. Então, o passarinho estragou, muitos cachos, muitos cachos. E agora amanhã se desistiu. Eu já andei apanhando uns. Já põe uma corpã aqui, já reforça para a turma. A turma tem, o Maurício vai levar o Luiz Carlos e a Marina. O Luiz Carlos já levou o Maurício, o Maurício foi para ele uns dois cachinhos e está bom, porque ela, ela quase não chupa. Não, mano, ela vai levar, ou vai ver, não se afim para eles. É lógico que não vai por dois cachinhos. E deixar um pouco aí para nós. E ninguém chupa, está lá desde o Natal, cara, junta lá, só fica lá. Cada um passa assim, dá uma beliscada, cada um passa e dá uma beliscada. Agora, hoje eu tirei tudo na bacia, joguei aquelas que estavam soltas e fui desejar mesmo, porque foi, na verdade, eu quero sair do pai, não é? Dá doido, deixa estragar, né, pai? Apanha a ura, enxerga as peles plantas. Tem coisinha para fazer, sabe? Tem sim, tem que enxerar a área, lavar a área, enxerar a área, lavar a grade. Ih, tem tanta coisa para enxergar, nossa. Se vocês quiserem, eu amo o seu dia inteiro. Como coisa que eu aguento. Deixe-me ir. Como coisa que você aguenta. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu estou achando que depois o calção que eu não parei a Deus. Olha o cheque aqui, não, eu. Ela aqui, falou uma pergunta aí. Ele fica esfregando a água. Pronto. Quê? Ele fica esfregando por aqui tudo, eu fico esfregando a água. Um instantinho, né, Cabo? É. Amanhã... Amanhã a dona Regina vem aqui fazer a limpeza. Um instantinho, né, pai? A dona Regina vem amanhã. A casa está precisando de uma pintura, gente. Então, mas se você quiser fazer agora depois da meia-noite, vai, pai. Fazer o quê depois da meia-noite? Lavar aqui. Hoje? Hã? Amanhã está setinho. Você está louco. Não, não. Você está ficando doido. Ricardo, está brincando. É que sempre falei. Não esqueça. Não esqueça. Que macaca é 17. Macaca é 17. Você está maluco. Lavar a área meia-noite. Isso aí se chama um pouco velhice, outro pouco fraqueza que o senhor não está comendo direito. Se chama isso. Duas coisas. Eu sei. Fazer o quê, Ana? Não fazer nada. É comer. Comer, comer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Amanhã vou chafar uma uva melhor. Comer, comer. Comer, comer. Comer, comer. Esse suco é pelo menos meio cacho. Meio cacho. Se ele pegar um cachinho assim, meio cacho é três uvas. Ou então um cachão bem pequenininho. É lá. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus amado. Daí vacência. E aí, o que vai acontecer? A gente não esquece. É. Não esquece que matava aquele... Primeiro quando chegava a época de Natal assim que a gente comprava aquelas uvas, aquelas caixões de uva. Nossa senhora, a gente pegava cada caixa assim ó. Lavava, ficava lá. Ia com casca e tudo, viu? Não jogava nada. O que que é, pai? Se eu alcanço pegar o caixa? Olha, vou te falar. Primeiro nós vamos podar as duas arvinhas lá. Não, as duas não. Ah, não. Ah, não. A de cá não vai podar, não. Hã? A de cá não pode podar. Ah, não? Nós não podamos, ué. Eu preciso ficar brava desse jeito. É, eu tô brava. Uma coisa que... Que mataram, diz o Cristo. Você viu, cara? Eu não posso falar com ele que eu tô brava. Não. Ele tem... Pra você falar com ele, tem toda uma delicadeza. Ah, é. Que nem esteve comigo, a vida inteira. Ele veio de um amarelo, nós já trouxemos. Pronto. Ó, cara. Deixa lá. Eu acostumei a falar algo com ele. O caminho livre. Eu não sou de falar algo, você sabe? É, você é o caminho livre. Eu acostumei a falar algo com ele, pelo tempo que ele ficou sem a parede. Não fica grande. E agora, às vezes, eu vou falar com ele. Eu falo meio alto. Aí, ele já começa a falar. Que eu tô xingando ele. Que eu tô maltratando. Que não precisa ser tão estúpido. Que não sei o quê. É por isso que eu evito até conversar com ele. Porque depois eu saio buscando. É, foi complicado, vô. Complicado? Foi complicado nisso, meu filho. Ai. 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 Vem aqui. Tá bom. E já pra baixo, viu? Não. Ai, criança. Que horror. Nossa Senhora. Vamos dormir? Vamos. Vamos, né? Eu acho que eu vou ter que tirar. Boa noite, pessoal. Com Deus. Opa. 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 Caiu. Você fecha o portão, hein? Fecha. Já abriu, ó. Já abriu, ó. Já abriu, ó. Já abriu, ó. Então, vamos. Vamos dormir. Esse avô, ó. Agora tem isso, viu, Caio? Hum. É desabiantado. Fala. Gente, eu vou ter que ver aqui. Que tu. Não, eu não vou mexer aqui. Ai, eu não. Ó. Confia em mim. Que vai dar tudo certo. Tá. Vai dar tudo certo. Eu tô pensando que vou pra amanhã e eu tô recuperado. Tá. Amanhã, ó. Tô comigo uma cidade de coisinha agora. Então, amanhã, amanhã, você vai voltar a sentir fome. Tá bom? Amanhã. A partir de amanhã, você volta a sentir fome. Tá bom? Vamos ver. Vamos ver. Se Deus quiser. se eu tiver. Mas, se eu tiver do jeito que eu tô. Ó. Tá bom. Mas, não faz nada não me pega e deixa aí sem fazer nada e tá acabado porque, olha, se eu soubesse como que eu tô. Ó, escuta eu, vai ficar tudo bem, tá bom? Se Deus quiser, se Deus quiser, queria ter um ameaço, dar uma melhoria, né? Para não ver, né? Falei ontem e hoje, viu? Ó, vai ficar tudo bem, tá bom? Vou te chamar pra você, viu? O que que tá acontecendo? Pessoal, fica com Deus a todos vocês que estão aqui participando. Vovô, dá uma boa noite pro pessoal. Daqui, né? É. Olha lá, vou dar uma, ó. Meus amigos, aqui está o vovô do Brasil. Dando um forte abraço pra vocês todos e que Deus o abençoe vocês todos e toda a sua família. Eu fico muito satisfeito. É o vovô até de Roma agora, hein? É o vovô até do Papa. É o vovô até do Papa. É que eu te falo um documento daquele lá, não é pra qualquer um, não. Isso é importante. Isso é muito importante. Vovô, ó. E são agora 3 milhões de pessoas fazendo oração pro vovô vencer e ficar bem. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Leve isso daí pela padeira. Com Deus, pessoal. Tudo de bom, viu? Deus abençoe vocês aí.